Saindo do PSL, a gente não vai levar nenhum real, porque a gente não precisa, tá? Mas também a gente não acha legal deixar o dinheiro do jeito que está, sem nenhum controle, sem nenhuma transparência, do jeito que está também não é legal, tá? Agora, quais são as possibilidades de sair do PSL? A gente não pode sair simplesmente, porque o mandato é do PSL. Então, a gente precisa ou ser expulso, ou pedir no TSE, que a gente vai tentar, ou a gente vai, também uma possibilidade legal, é a possibilidade de ter dois partidos e fundirem. Se houver essa fusão de partidos, ou houver um partido recentemente criado, não vou chamar de partido novo, porque tem um partido que chama novo, se houver um partido recentemente criado, também você tem a possibilidade de ir para esse partido. E aí não só a gente, mas tem outros deputados muito legais, que eu não vou estar aqui os nomes até para não queimar, mas assim, são pessoas muito bacanas que vêm trabalhar pelo governo e que podem ir para esse partido também. Podem ir, né? Que a gente também vai chamar. Então, não tem só os 20, 25 que estão no PSL. A gente tem mais gente que está fora do PSL e que gostaria de vir conosco. Assim que o presidente falou com duas ou três, foram três ou quatro pessoas, e um deles até publicou o áudio, que foi o Heitor Freire lá do Ceará, a gente conseguiu votação suficiente, lista suficiente, para poder eleger o Eduardo líder. Mas até esse momento ele não queria? Ele não queria, mas aí depois que a gente colocou na lista, ele falou, tá bom, eu aceito. E o próprio presidente tentou ver ali se tinha mais algum nome de consenso, mas não tinha o nome de consenso. Na primeira lista que a gente publicou, a gente tinha 29 nomes. É que uma pessoa colocou errado a assinatura. Aí foram com uma segunda lista, eles tinham 30 e poucos nomes que eram anteriores, a do Eduardo. Aí na segunda lista que a gente publicou, a gente já tinha 29 também. Só qual o problema? Três pessoas erraram a assinatura. Essa coisa de errar a assinatura é natural. Acontece aqui dentro. Inclusive, quando a gente vai pegar a assinatura de PEC, frente parlamentar, tem que pegar 171 assinaturas, a gente pega 190, 200, porque a gente sabe que alguma assinatura não será reconhecida. Aí três assinaturas não foram reconhecidas, assim, da Bia Kicis. É óbvio que ela não errou a assinatura de propósito, foi algum detalhezinho da assinatura. Então a gente tinha a maioria. Não foi uma derrota do Eduardo. O Eduardo era para ter sido líder desde a semana passada. É que infelizmente as assinaturas não foram reconhecidas. Essa semana a gente não conseguiu 29, já temos 31. Com mais gente vindo para o nosso lado. A gente deve chegar até 35 nessa semana. De pessoas que querem Eduardo líder, pelo menos nesse mandato tampão. Então, assim, durante anos e anos, os governos anteriores fizeram agendas secretas e nunca a gente questionou isso como sendo um crime de responsabilidade. Então, de repente, tornar algo um crime de responsabilidade passível de impeachment, de improbidade administrativa e etc, de algo que é simples. Então, pedir para tornar transparente é óbvio que a gente não tem problema nenhum. A questão é a desproporcionalidade. E por um erro que talvez não seja do próprio presidente, porque não é ele que publica essa agenda. Então, é só a desproporção. De restante, a gente não tem problema nenhum em relação à transparência. Por que agora querem forçar o governo a colocar algo assim via projeto de lei, sendo que isso já existe na prática, no projeto Em Frente Brasil? Ao invés de tentar olhar para esse projeto Em Frente Brasil, ver o que está dando certo e tentar fazer esse projeto se multiplicar, não. Querem pegar esse projeto, fingir que é um projeto de enfrentamento à violência, mas, na verdade, é um projeto que nada mais faz do que tentar colocar a ideologia de gênero dentro de um projeto de lei. Está encerrada a votação. Sim, 13. Não, 17. O parecer fica rejeitado. Nós vamos retirar, conforme foi acordado, vamos retirar da pauta. Haverá a designação de um novo relator. Obrigado. 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 Obrigado.